É o canal Viajando nas Itadas de Alagoas com o Luciano, um youtuber. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Nesse momento, no Bosque, no Museu de Biologia, Calapiraca, Alagoas. Confira todos essas espécies de denossauro. São todos os cidades, isolados, alagoas, etc. Todos esses filhos. Um forte abraço, fica todos com Deus.